Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E voltei a estudar Fui fazer o curso de edificações Curso técnico de edificações Aí entrei lá, mas eu não conseguia me segurar, não conseguia Você tentava, mas não... Não dava, eu não conseguia ser fiel As meninas da classe eu ia pegando, todo mundo Não sei o que, não dava Não dava de jeito nenhum Aí eu dizia, meu Deus, eu sou um caso sem cura Para mim não dá, me ajuda e tal Aí foi bem, chegou um dia que eu estava tão desesperado Que eu falei, eu vou atrás do Zé, que era um amigo meu Ele tem uma arma em casa, eu não quero acelerar a minha moto contra um paredão Se uma moto 350 Não, não é Ronda Aí você acelera no paredão, você se esmaga todinho Mas a tua mãe vai sepultar uma pasta Vai, vai Falei, ela não merece, nem papai, nem ela E meio baiano, do filme Não estraga o velório, caralho Você não queria estraga o velório? Não, um tiro na cabeça é mais suave aqui do lado Aí eu estava indo procurar esse meu amigo que morava na rua de uma Assembleia de Deus Aí quando eu ia passando, tinha tanta gente saindo da porta Que eu parei e olhei Aí veio um cara que estudava na minha classe de edificações Falou, cara, você está com cara de quem vai morrer O que é isso? Entra aqui, pelo amor de Deus, dê uma chance a você de ouvir uma mensagem Caraca, que loucura Aí ele me pegou pelo braço e falou, eu estou, cara, eu já morri, só está faltando consumar Mas eu estou morto Aí ele me levou para uma galeria muito doida Aí, olha, eu estava com uns 13, 14 baseados na cabeça Sei lá o que eu tinha tomado mais Mas eu sentei ali, aquela gritaria, todo mundo ali André Escântara, eles vão abaixar eles e ficaram lá para aquelas línguas E eu olhando aquilo E eu é que pensei que eu era doido Esse pessoal aqui, que loucura E você sem entender nada Não vai entendendo nada Aí do meu lado tinha um homem forte Que sacudia uma criança Quando o pregador falava uma coisa lá Aqueles gritavam, aleluia Aí ele sacudia essa criança A criança chorava E eu fiquei, não prestei atenção em nada Eu só fiquei grilado Dizendo, como é que essa criança vai ter paz dessa loucura aqui? E tal Aí, de repente, o pregador fez uma pergunta Ele falou, alguém sabe Por que que no alto da cruz de Jesus Tinha uma epígrafe em hebraico, latim e grego Esse é Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus? Aí eu fiquei pensando Falei, não, eu não sei Foi a única coisa que eu prestei atenção Foi na pergunta Falei, não sei, por que será? Aí ele deu uma pausinha retórica Aí disse, é porque o grego era a língua da filosofia O latim era a língua da política E o hebraico era a língua do monoteísmo Deus queria que o mundo inteiro soubesse Que o único rei Era aquele que estava pregado na cruz E que ressuscitou dos mortos Rapaz, aquilo entrou em mim Eu fui assim, transfixado De uma forma Como se uma espada tivesse entrado em mim Pá Aí eu comecei a chorar, chorar, chorar Levantei dali, saí correndo Sentei na minha moto e acelerei Naquele tempo Manaus Você saia 5 quilômetros do centro Você já estava na floresta Então, aí eu fui para a floresta Dirigi lá uns 50 quilômetros no meio da floresta Aquele vento de floresta Tudo de floresta Cheiro de floresta E eu chorando, chorando Me ajuda, me perdoa Como é que eu vou sair dessa? Aí eu comecei a dizer Eu sou um ente Eu sou como uma estrela errante Eu sou como um meteoro Sem centro gravitacional Eu sou como um corpo celeste Que não tem atração Que não tem referência Eu estou no espaço profundo Tá errante, né? Tá errante Retilíneo e uniforme É, e... Loop infinito No loop infinito é desgraça Na perdição do nada É No infinito do vazio No vácuo Me salva E gritava sozinho Dirigindo a minha moto Aí eu voltei para casa Umas três, quatro da madrugada O que era cedo Eu nunca voltava para casa Antes do dia amanhecer Nesse dia eu voltei E me ajoelhei No meu quarto Fiz minha primeira oração E aí eu falei Jesus Eu ouço a minha mãe Todo dia falar Que tu vieste ao mundo Buscar e salvar As pessoas perdidas Então se o teu negócio É com gente perdida Eu acho que eu sou o cara ideal Para o senhor achar Porque eu estou perdido Reforma Aí eu caí É Aí eu deitei Dormi Que eu quase não dormia Acordei umas seis da manhã Possuído por um negócio esquisito Que não tomou a minha mente Eu estava consciente de mim Mas eu não tinha nenhum domínio Sobre o meu corpo Tomou tua alma O meu corpo todo sem domínio E eu assistindo Aquela autonomia corpórea Aquele outro poder Que me controlava E eu me vendo Sem conseguir parar Aí eu só gritei Gritei Meu pai ouviu aquilo E entrou no meu quarto Ele já era cristão Há cinco anos E ele também não quis saber De formalidades religiosas Ele veio de um brilhantismo Da advocacia Para a pregação do evangelho Ele entrou no meu quarto E ele falou Eu ouvi a voz dele Dizendo Eu não gerei filhos Para serem habitação de demônios Eu gerei filhos Para serem santuário do Espírito Santo Fica livre meu filho Sem grito Sem nada Aí aquele negócio Aí ele falou Vem comigo Me levou para a cama dele Me botou entre ele e a mamãe Você deitou ali Eu ali aquele homão Todo cheio de porcaria na vida Aí todo embucetado Como diria o meu amigo Apóstolo Arnaldo E aí me deitou ali no meio Eu sei que acordei Meio dia e meia Assim numa posição fetal Desci Minha mãe falou Olha seu pai nunca te pediu nada Mas dessa vez ele pediu Para você estar em casa Às seis e meia da tarde Você não chegava antes do amanhecer É E nem voltava Aí eu falei Diga para ele Que aconteceu uma coisa na minha vida Que ele não vai nem acreditar Que eu estaria aqui Às seis e meia Para a gente conversar Aí eu saí Fui treinar Depois corri Fazer suas coisinhas É Fui lá Jiu-jitsu era todo dia Aí fui lá Dar uma corrida Corri na mata Uns cinco quilômetros Numa trilha Ainda bem que não foi 50 Eu tinha uma Honda e uma Yamaha motocross Aí eu fui na Yamaha Chique hein Chique Parei lá no meio Onde ela Os tocos já estavam Grandes demais Para ela passar Fui correndo na trilha Aí encontrei um engarapé Amazônico Aquela água límpida Com aquele Aquela cor de chá Que vem Pela floresta Linda Aí eu falei Aqui que eu vou me batizar Sozinho Os católicos já me batizaram Os premiterianos já me batizaram Agora eu mesmo que Agora somos eu O Espírito Santo Na presença de Cristo Aí eu me joguei para trás Em nome do Pai Abri os olhos De aqueles buritizeiros Aquele céu azul Aí eu voltei Tomei ar em nome do Filho Lá embaixo Em nome do Espírito Santo Aí eu voltei E me deu aquela alegria Eu fiquei cheio Do Espírito de Deus Eu corri igual um louco Tomado por uma força Uma energia Um gozo Um orgasmo celestial Um prazer que eu não conhecia Dentro de mim Quando eu já estava chegando Lá no fim Encontrei uma ex-namorada minha Que vinha num cavalão Sabe Trotando num puro sangue Com outro amigo meu Aí ele falou assim Para mim Eles me chamavam De Poderoso Caião Poderoso Caião Olha só Aí me mostrou Uma mutuca De maconha Vedinha Ah Aí já foi descendo Do cavalo Vamos apertar uns aqui Fumar aqui mesmo Eu falei Olha cara Não é nada não Não é nenhum moralismo Mas deixa eu te dar uma notícia Para você e para fulana Para namoradinha Ex-namorada Aí Eu falei Sabe o Caio que te namorou Caio teu amigo Aquele cara Eu deixei morto A uns 5 quilômetros daqui No Engarapé Ali atrás Ele morreu Caralho E muito prazer Esse cara que está aqui Nunca mais vai bater em ninguém Nunca mais vai fazer isso Nunca mais vai fazer aquilo Esse cara que está aqui Vai tentar ser o mais parecido Com Jesus possível É isso que está começando aqui Aí ele falou Pô bicho Tu deve ter tomado O que foi? E a wasca? O que foi? Eu digo Não Eu até que gostava muito Mas não foi nada Eu tomei Sabe o que? O Espírito Santo Eu estou cheio Do Espírito Santo Aí fui embora Para casa Meu pai Isso nem 20 anos você tinha Eu estava com 19 Isso é porque Ele não gosta da religião Sim 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 É Não Eu nunca gostei de religião Gostava de espiritualidade Sempre fui Mas você encontrou Apaixonado por Jesus Foi teu amigo lá Do edificações Falou Vem aqui Pois é Nunca mais teve notícia de mim Mas foi o choque É Foi o choque O meu pai também Foi a bíblia Então pronto Enfim Agora eu sou do tipo que crê Que não precisa de nada Eu já vi gente Se encontrando Vou botar essa pilha errada Sem mediação nenhuma Agora olha só Aí eu volto para casa O meu pai falou Meu filho Eu tenho uma palavra a lhe dizer Aí eu falei Sim pai O que é? Aí ele falou É Cristo Ou é o caos? Para você Diante do que eu vi Hoje de manhã Você tem dois caminhos Ou é Cristo Ou é o caos Eu falei Não pai É Cristo É que o senhor não está sabendo O que aconteceu Nas últimas 24 horas Eu já até me batizei Sozinho ali Estou aqui Cuspindo Deus Assim Eu estou Aí meu pai foi olhando Falou Meu filho Os teus olhos estão com luz Você parece outra pessoa Falei Foi Jesus Ele está em mim Aí ele falou O que eu posso fazer Para te ajudar? Qual vai ser o teu maior problema? É droga? Eu falei Que droga? Droga é nada Droga eu já parei Já era Droga é uma decisão É uma escolha Vai dar uma fissurinha aqui Outra ali Mas a gente passa batido Qual é o teu problema? Eu falei Mulher pai Elas passam aqui Vem naquela moto Cada bunda linda Me chamando Isso aí Eu vou te dizer Isso é um problema Parar com esse negócio É que vai ser A minha luta E o que o senhor pode fazer Para me ajudar? Aí ele falou Eu posso te ensinar A jejuar e a orar Sabe por quê? Você só alimentou A sua carne Desde criança Desde pequenininho Que você dá comida Chilé mignon Para a tua carne Desde cinco anos É só carne E só coisa boa Só proteína 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 Muita proteína Muita vida Muita E vai Então você agora Vai deixar de se alimentar De carne E você vai se alimentar De espírito Aí ele lê um texto Para mim Em Paulo Romanos 8 Dizendo Olha Se a gente alimenta A carne A corrupção Cresce no ser Se a gente Tende E alimenta O espírito A incorrupção Começa a crescer No seu ser Vai chegar uma hora Em que a carne Vai se tornar Totalmente Desgostosa Para você E as coisas Do espírito Vão ser o melhor Manjar Da sua vida Vou te ensinar A jejuar Vou te ensinar A orar E eu quero que você Que tem uma boa memória Leia o novo testamento Leia Leia Aprenda Jesus Para você Como eu aprendi Para mim E aí Gente boa Começou um negócio Que no dia seguinte Eu já estava na rua Manaus estava cheio De hippies Por causa do chá De cogumelo Do iahuasca E tudo mais Muito hippie Nas ruas E aí Eram todos Meus amigos Assim como a alta sociedade Também Eu ia para os clubes Dos ricos E ia para os hippies E sentava lá A moçada fazia a volta E eu falava de Jesus E ele dizia Pô que barato Onde é que você conseguiu Tomar isso E não sei o que Eu digo Olha eu estou servindo Abre a boca Que você vai beber também A gente bebe isso Pela fé Não tem traficância Você só crê E pá Olha só eu Já me viram Mais tomado Do que agora E foi 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 Eu comecei a batizar Hippie No meio da praça Foi na esquina